Hoje é dia de falar de headphones que são sucessores dos que eu mais usei do ano passado pra cá, disparado. Me refiro aos Edifier W800BT Plus, que estavam por aqui há algum tempo, apareceram de fundo em certos vídeos, mas a maioria das pessoas nem deve ter notado. Pelo menos não notaram que era o Plus, já que por fora ele é quase 100% igual aos W800BT padrão, que eu tinha há mais tempo e usei por, sei lá, centenas de horas. Os mais antigos são algo como um clássico no Brasil, que eu elogiei bastante não por serem perfeitos, mas por constituírem um belo exemplo de fones com ótimo custo-benefício. Quer dizer, entregam bastante pelo valor pago. Nesse cenário, qual é a dos W800BT Plus? Em time que tá ganhando, se mexe? Vou falar disso e peço que assistam até o final. Ah, e se vocês se interessarem por adquirir o produto, tô deixando aqui embaixo na descrição um link onde a compra pode ser feita com total segurança. Comprando através desse link, vocês não pagam nadinha a mais e ajudam o canal. Então, considerem, tá certo? Beleza, vamos lá. Em termos de construção, temos aqui praticamente os mesmos fones. Quer dizer, plástico e couro sintético são os materiais, mas como eu costumo dizer, foi um bom uso de plástico. Eu gosto do acabamento fosso com essa textura nas conchas. São headphones que podem parecer mais caros do que realmente são. Eles não dobram pra guardar, não vêm com bolsinha, super básicos nesse sentido. A grande mudança nesse departamento foi a adição da porta USB tipo C, o novo padrão que substitui o micro USB dos W800BT comuns. Esse era talvez o único aspecto nos outros em que eu batia o olho e ficava meio descontente. A porta USB-C faz uma diferença grande pra mim porque eu tô tentando migrar todo o meu setup pra esse padrão. Olha, analisando sobriamente, pro público geral, não é nada que vai fazer aquele grande impacto no cotidiano. A gente sabe disso. De qualquer forma, é bom ter USB-C, né? Na cabeça, os W800BT Plus são mais folgados que apertados. Esse é um aspecto que eu destaco de forma positiva no dia a dia por causa do conforto. É ótimo pra trabalhar por muito tempo, embora talvez não seja o ideal pra quem quer correr ou fazer alguma coisa mais frenética. As conchas por dentro são bem espaçadinhas, então colocar na cabeça e encaixar é super tranquilo. Por exemplo, aqui eu uso também os Cuba Disco, headphones excepcionais cabeados, que, quando vão ser vestidos, exigem um ajuste. Nada disso é necessário nos W800BT Plus. Colocou, já foi. Em decorrência disso, também consigo utilizá-los por longos períodos, sem sentir calor excessivo ou dor nas orelhas. O efeito colateral de serem mais folgadinhos e com conchas espaçadas é que o som vaza com maior facilidade. Acima de 50% do volume, algo assim, seu colega do lado já escuta, então tem que ver o tipo de uso que vai ser feito. O perfil sonoro também não parece ter se alterado em nada. Temos graves com uma boa batida, embora não abafem o som, até por conta da abertura das conchas, né? E agudos mostram algum brilho. Há certas músicas de rock clássico, ou algo parecido, em que se você aumenta demais o volume, os agudos podem ficar levemente desbalanceados, beirando a estridência, sabe? É uma observação que acho válida, mas também nada que coloque o conjunto a perder. Pra resumir, de forma geral, é aquele sonzinho de boa, com abertura considerável, e aquele tum-dum-dum-dum pra fechar a conta. Outra novidade do modelo é a introdução do padrão Bluetooth 5.1, antes era 5.0, com a tecnologia APTX. Em tese, isso permite uma maior qualidade no sinal de áudio com latência controlada, pra que não haja atrasos. Só que pra ser bem sincero com vocês, em minha percepção, eu não posso dizer que houve uma melhoria prática nesse sentido. O som é tão bom quanto era antes. E em questão de latência, são fones que vão bem pra ver vídeos no YouTube, e que tem sim um leve, leve delayzinho pra jogar um Free Fire da vida. Certamente há um avanço técnico nisso, sabem, galera? Mas não são como aqueles fones que têm um modo gamer, com baixíssima latência, e aí não dá pra perceber qualquer atraso. É como se a evolução, por aí, fosse pouco palpável. E claro, como eu não poderia deixar de fazer, isto é um teste de gravação com os microfones dos W800BT Plus via Bluetooth direto pra um Galaxy S21. Deve ser mais ou menos assim que eles vão soar em uma chamada de vídeo, chamada telefônica. Achei que houve um sutil ganho em microfone, um pouco mais de corpo. Pra média desse tipo de produto, não tá nada mal aqui. A Edifier implementou uma tecnologia pra supressão de ruído, mas gravando em estúdio, nem sei se é ela a responsável por eu ter notado melhoria. A bateria é um ponto que deixa as pessoas meio confusas nessa linha, porque é o seguinte, nos W800BT normais, a Edifier primeiro prometia 36 horas de autonomia. Depois, num segundo momento, prometia mais de 70 horas. O modelo padrão, inicialmente, usava Bluetooth 4.1. Depois, eles melhoraram pra Bluetooth 5.0. É a essa transição que atribuem a melhoria na bateria. Eu acho demais, embora não tenha como testar agora. De todo modo, o que posso falar é que na época, utilizando no dia a dia, eu consegui mais de 40 horas de autonomia com os W800BT em sua versão Bluetooth 5.0. E aqui nos Plus, fiz o teste direto mesmo. Coloquei o celular num powerbank, botei pra tocar música, ficou direto, e ele foi morrer só depois de 56 horas. Fiz isso com volume em cerca de 75%, 80%. A Edifier promete 55 horas, então, na mosca, a autonomia. Então aí, minhas impressões sobre os W800BT Plus. São fones que eu julgo excelentes pra uso diário, e que, em minha experiência até aqui, resistem muito bem a essa utilização. Inclusive, eu nem mencionei, mas o sinal é super estável, não lembro de ter picotado uma vez sequer, estando até 6, 8 metros da fonte. Apesar de serem Bluetooth, em grande parte do tempo, eu trabalho com eles utilizando o cabo P2 que vem na embalagem. Existe o plugzinho aqui e é super tranquilo, sai só de um lado, confortável. Inclusive, se você está usando wireless e, por algum motivo, acho difícil, mas se acaba a bateria, é possível utilizá-los com o cabo de forma passiva, eles não vão precisar de energia pra isso. Nesse caso, você perde apenas os microfones, que funcionam sem fio. Com o fio, não. Quando fiz meu vídeo sobre a versão padrão dos W800BT, ela estava custando mais de 350 reais. Felizmente, os preços baixaram e os Plus são vendidos de 300 pra baixo no Brasil. O que é ótimo considerando a nossa atual situação. E se os anteriores já eram um modelo que eu indicava tranquilamente pra amigos, com os Plus não tem erro. Recomendo mesmo. Só a mudança pra porta USB-C já me ganhou. Não acho que quem tem os antecessores precise trocar por estes caras aqui. Seria gasto de dinheiro totalmente desnecessário. Agora, quem está avaliando a compra agora, Plus na cabeça, sem pensar duas vezes. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se é o caso, escolha o gostei aqui embaixo que é o joinha pra quem ainda não for inscrito. Inscreva-se e ative o sininho ao lado. É de graça. Vocês continuam acompanhando meu conteúdo e me dão uma força gigante. Siga-me nas redes sociais que estão na tela e na descrição e a gente se vê. Até mais.